Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe 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 Aqui está, mex他是 Cau dreaming Aqui está, vem Cuidado Aqui está Aqui está aqui Vocês sabem que vem Quem queria Você vai Você vê coisa выс antaa E aí, vamos lá, vamos lá. Já que eu não conheço então eu fui avaliado, e agora eu vou fazer um vídeo eu vou fazer kemãe como é? 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 Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nome, eu vou dar os fatos da nossa senha Eu vou dar vídeos sobre esses fatos Eu vou dar vídeos sobre os fatos Só os fatos que eu amei Eu vou dar uma vídeo E aí eu vou dar uma coisa Eu vou dar uma adeçada Vou dar uma coisa na dor Não, 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 não. A gente fala assim. A gente там. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Nós estamos chegando ao escolar. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ver. Vai ficar até muito rápido. Vamos lá, vai. Vamos lá e vou . As falhas já, chegamos jakiś lá em, como é só um tembalificação? Bem, se eu cumpri. Porque você sente bom. Você espera muitoish também? Você sabe se não desce? Fui seu clássia. É tudo o que o que é, que é? Você pode ser comprado no risco, 1 inúmero. Sim, não importa as outras coisas. Em cima, umges que tem no risco. Você pode ter o risco e compra no risco, você pode ser comprado no risco. É não, não é. É, pulei, ela não fez. Pois devem poder fazer. Obrigado, querido. A cor com a cor da cor de trinta. Até a cor. Tá cor com a cor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí Quando a gente quer comer um o queijo para colocar a gente aqui. Agora eu vou pegar aqui. Quando você quer ir para lá, você não precisa pegar a gente. Quando você quer ir para ver com o queijo para você. Quando você quer ir para lá, você quer ir para lá. O que você gostou? o chakakuri não tem nada mas o chakakuri não tem nada quase um o chakakuri não tem nada mas o chakakuri é um mas o chakakuri é um E aí Que elas são vocês, e aí Então, se você vai olhar Eu posso te ver Se você fica com um Se você gostar a fazer Se inscrever e se inscrever Se inscrever e se inscrever Se inscrever em not rechtos Dado Agora, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui